Apois o Bilharet no Campeonato Africano da Tunísia, a Seleção Nacional Júnior Feminina de Handball desembarcou no princípio da manhã deste sábado no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro com o troféu de campeão da 30ª edição do Campeonato Africano da Categoria que decorreu na Tunísia de 7 a 14 do corrente mês. A sua chegada em solo pátrio, Bernadette Bell considerou fundamental o apoio do órgão o reitor da modalidade nacional para a conquista do troféu. Primeiramente eu quero agradecer à Federação Angolana de Handball pelo apoio condicional que nos foi dado, agradecer a todos que enviaram mensagem nos apoiando e dizer que não foi fácil, mas nós conseguimos alcançar o objetivo que é trazer para Angola. O timoneiro das Endeka Campeãs, José Terza Tchuma, frisou que a revalidação do título foi fruto de muito trabalho. É uma avaliação positiva por quanto conseguimos atingir os nossos objetivos. Primeiro, porque conseguimos alcançar o primeiro objetivo que é o apuramento para o Campeonato do Mundo e segundo, pelo facto de termos conseguido a reconquista do título. A recepcionar as campeãs africanas, esteve a secretária de Estado para o Desporto em representação da ministra da Juventude e Desporto, Palmeira Barbosa. Terza Alunto disse que ao seu ver há boa continuidade no handball nacional. Tente-se a continuidade do handball feminino em Angola em relação ao passado. Para nós é uma alegria, em geral para a nação e em especial para a nossa seleção e a federação. Dá-nos garantia de que há continuidade e uma retaguarda segura para continuar a hegemonia do handball continental. Nós, como tutelares da pasta do Ministério da Juventude e Desporto, vamos continuar a acompanhar e apoiar essa modalidade que muito tem feito, tem trazido alegria para os angolanos. Para o presidente da Federação Galena de Handball, estado de parabéns às atletas e equipa técnica, José Domaral Júnior Maninho, já pensa no Campeonato do Mundo da categoria, que se disputa em 2024. Sim, esta seleção deve continuar a trabalhar, tendo em vista o Campeonato do Mundo que se realizará no próximo ano. São atletas que muitas delas, ou algumas delas, é a primeira competição internacional que fazem, por isso ainda, até o Campeonato do Mundo, ainda precisamos de trabalhar bastante, elas precisam de fazer muitos mais jogos internacionais, algumas delas até farão parte da seleção sênior feminina, mas nós temos uma seleção que mostrou agora no Egito, tem muito potencial, temos atletas com muito bom porto físico e técnico, e só por isso é que conseguimos vencer a equipa do Egito, que estava muito bem organizada do ponto de vista tático, mas foi importante esta vitória, porque, como sabe, nós no Campeonato passado resgatamos o título, e neste revalidamos o título. Portanto, isso significa que a continuidade da hegemonia de Angola no handebol africano ainda é um facto. A seleção júnior feminina de handebol já está no país, depois de conquistar o seu 11º título continental, faça a vitória por 30 a 27 diante da congênera do Egito, na final da prova que disputou-se em Monastir, na Tunísia, de 7 a 14 do correto mês. Juntos unidos para handebolizar o país. Patrocínio Total Energia Indiana Catoca Sonangol Unitel Sonils Bai Ipura